É pessoal, a verdade é que vai formar mais ou menos 700 hectares, mais lavrado, a verdade boa, viu? Está o aldizão ali para cavar os buracos E está aí o bichão cavando o buraco E o bichão cavando o buraco É um barro aí, ó Aonde é, velho? Cara, cara aí, cara do quente, né? Cara, cara aí É Terra é terra demais, viu, mestre? E aí 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 E aí